E aí galera, aqui é a Isa do Virotaço, tô passando pra deixar um abraço pro nosso amigo DJ Leandro Pras, beijão querido, sucesso! Digi, 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 oh, você não me deu valor Digi, 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 oh, encontrei um novo amor É Virotaço pra você! Vai! Eu tentei, eu chorei, eu pedi, implorei o seu amor E você me amarrava na cordinha, amarrava, nem ligou Eu aqui no portão, você diz o ação Na balada, fazia questão de passar com sua namorada na porta de casa Só brincou com o meu sentimento e agora Pica daí, tô vivendo o meu momento, eu vou cair no digi, 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 oh Você não me deu valor Digi, 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 oh, encontrei um novo amor Digi, 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 oh, você não me deu valor Digi, 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 oh, encontrei um novo amor Vem comigo, vem sem medo Virotaço! Eu tentei, chorei, pedi, implorei o seu amor E você me amarrava na cordinha, amarrava, nem ligou Eu aqui no portão, você diz o ação Na balada, fazia questão de passar com sua namorada na porta de casa Só brincou com o meu sentimento e agora Pica daí, tô vivendo o meu momento, eu vou cair no digi, 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 oh Você não me deu valor Digi, 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 oh, encontrei um novo amor Digi, 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 oh, você não me deu valor Digi, 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 oh, encontrei um novo amor Virutaço! Digue, 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 oh Você não me deu valor Digue, 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 oh Encontrei um novo amor Digue, 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 oh Você não me deu valor Digue, 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 oh Encontrei um novo amor Fala comigo que é sucesso E eu não faço